E aí, família Tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, vocês, amigos, amigas, torcedores de Os Clubs, sempre muito bem-vindos aqui, tudo bem? Espero que você tenha passado um ótimo final de semana, o meu foi me recuperando da minha contusão, obrigado aos votos de melhoras no último vídeo de sexta-feira, vamos falar sobre as informações do São Paulo aí, contusando Luciano, Sub-20, Felipe Melo, que tem muita gente me pedindo pra falar, vou dizer pra vocês o que eu apurei, tá bom? Então, antes de mais nada, se inscreve aí no canal pra você ganhar aquela camisa do basquete quando a gente chegar a 390 mil inscritos, presente das meninas do São Paulo Mania do Alphashop, na descrição você encontra o Instagram das meninas pra você ver os produtos, embaixo o WhatsApp, porque aí você entra em contato e direto, entrega pra todo o Brasil, tá bom? E confira lá, a camisa do basquete tá bem bonita mesmo. A contusão do Luciano, gente, o Luciano se machucou no gol que ele fez contra o Palmeiras, machucou o punho, teve uma lesão, teve que passar por cirurgia, daqui a pouco eu vou falar direitinho sobre isso, mas eu, sinceramente, se fosse pra apostar, eu não apostaria no Luciano mais esse ano, já vou explicar os motivos porquê. Eu vou falar também sobre o time, o Rogério Ceni tá fazendo uns treinos táticos, técnicos e físicos, e tem também a rodada, que foi importante pra nós, vou falar da situação do São Paulo, risco de queda, mas enquanto isso, você clica no primeiro comentário da descrição, baixe o aplicativo do OneFootball, o melhor aplicativo pra celular, você clica lá e você acompanha todas as informações, aplicativo divertido, bacana, visualmente bem bacana, campeonato alemão de graça, campeonatos internacionais, jogos minuto a minuto, e lembrando, eu gosto sempre de lembrar, totalmente de grátis, é no Vasco, você não paga absolutamente nada, então clica no primeiro comentário, no primeiro link da descrição, você confere lá e baixa o melhor aplicativo pra celular, totalmente de graça, tá bom? Vamos começar com uma notícia não tão boa, eu sou o Paulo, vocês assistiram o jogo do Sub-20 ontem, eu consegui assistir um pedaço, bem grande do jogo, o São Paulo perdeu de 2 a 0 pro Internacional na primeira partida da final do Sub-20 do Campeonato Brasileiro, o São Paulo jogou lá no Beira Rio, teve um jogador expulso, tomou um gol de pênalti no final do primeiro tempo, e depois no segundo tempo tomou um gol de um chute de fora da área que o goleiro de São Paulo foi enganado pelo quique da bola. E agora é o seguinte, o segundo jogo o São Paulo precisa ganhar por três gols de diferença pra ser campeão, o time do Inter é muito forte, precisa fazer três gols pra ser campeão, se vencer por dois gols de diferença, a partida vai pros pênaltis, não existe gol qualificado na Copa do Brasil Sub-20. E aí, o próximo jogo acontece no domingo que vem, às 11 horas da manhã, no Murumbi, o São Paulo joga à noite contra o Esporte, no domingo de manhã, presença de torcida. Eu vou informando pra vocês, porque é de graça e tal, eu não sei se vai ter troca por alimentos, eu vou informando vocês durante a semana, mas se você quiser precisar da garotada, porque eles vão precisar mesmo, porque vai ser um jogo duríssimo. Lembra que eu falei pra vocês, o Inter é um time super bem montado, não tem talentos individuais, jogadores que são... mas é um time muito bem montado, taticamente um time muito bom, vai ser dificílimo reverter essa situação aí. Bom, vamos à notícia que saiu na sexta-feira, uma péssima notícia, o Luciano teve uma fratura no punho esquerdo, na hora que ele fez o gol contra o Palmeiras, vocês lembram, ele bate na bola, leva uma entrada e cai no chão, caiu em cima do pulso, quebrou o pulso. E aí fez uma cirurgia, e aí os médicos do São Paulo, pra variar, não dão prazo de recuperação. E aí você pode me perguntar, mas Barolo, põe uma proteção ali, é no punho, não dá. Sabe por que não dá? Porque é uma... como é que é? Eles falam que não é uma fratura articular, é uma fratura articular. Então, qualquer... se ele cair de novo, pode comprometer tudo. Ele pode ter sequela, inclusive sequelas de movimento, além de ser obrigado a fazer novas cirurgias, se acontecer isso. Então, simplesmente ele não pode jogar, porque ele não pode cair no chão, ele não pode apoiar no chão. Então, meu, é impressionante. Um dos melhores jogadores, agora que tava recuperando a confiança, que fez um gol importante contra o Palmeiras. Meu Deus do céu, não tem prazo pra voltar. Eu, sinceramente, esse tipo de lesão, faltam aí poucos jogos pra acabar o campeonato. Meu, eu não vejo mais o Luciano vestindo a camisa do São Paulo esse ano. E aí muita gente me pergunta do Luan, eu também não sei, porque ninguém no São Paulo fala, né? O Luan teve aquela lesão rara e tava correndo ali, mas nem começou a fazer o trabalho de transição. Então, um jogador importante, o ataque do São Paulo vai ser Rigoni, e daqui a pouco eu vou falar sobre o time. Rigoni, Caleri, provavelmente com Vitor Bueno de titular. Uma fase, um ano realmente pra esquecer do Luciano, né? Uma temporada pra esquecer, um ano não, mas uma temporada pra esquecer, pro Luciano esquecer. Realmente muito ruim, sofreu muito com lesão. Nove gols no ano, dois gols só no Campeonato Brasileiro. Desejamos toda a sorte do mundo na recuperação. Quem sabe, né? Quem sabe ele consiga se recuperar pra jogar aí os jogos finais. Eu acho que só em caso de grande necessidade de colocar o Luciano... Se conseguir se livrar do rebaixamento, fazer 46, 47 pontos, acho que nem vale a pena arriscar. Mas o duro é fazer, né? O duro é fazer. Bom, falando em 46, 47 pontos, depois dessa rodada, todos os times, a grande maioria com 33 jogos, menos o Sport, que tem 34. A gente vai fazer 34 jogos na quarta-feira contra o Atlético Paranaense, no Murumbi, 9h30 da noite. Aí, a rodada foi boa pro São Paulo. Eu fiquei no sábado aqui, torcendo pro Internacional, que nem um louco. É isso, né? Agora São Paulino tem que secar os outros. E tem gente que acha que tá tudo bom, que não pode criticar. Eu fiquei acompanhando o Juventude aqui, o Atlético suou pra ganhar do Juventude, fez um gol de pênalti, depois um pênalti meio mandrá, que caiu entre nós, e depois o Hulk fez um golaço. Aí, o Bahia e Cuiabá empataram em 0x0, o resultado que foi bom. O Juventude perdeu no Atlético por 2x0. O Atlético Goianiense, que também tá ali pra baixo, empatou com o Ceará em 1x1. E o Atlético Paranaense não jogou, foi campeão da Sul-Americana, espero que eles tenham tomado todas e joguem de ressaca, mas a situação do Atlético também não é boa. Tem o mesmo número de pontos do São Paulo, o mesmo número de jogos, e também tá perigando ali. Não pode vacilar o Atlético Paranaense, não. E o Atlético Paranaense, eu vi o jogo, tem uma defesa fortíssima, um sistema defensivo, não só uma zaga forte, um sistema defensivo fortíssimo. Aí o Santos perdeu do Corinthians, que também a situação do Santos não é boa, 42 pontos. E o São Paulo é o 14º, tem 41 pontos e 33 jogos. Tá na frente do Atlético, o Goianiense, que tem 40, e do Juventude, que tem 39. Aí vem o Bahia, que é o primeiro dos E4, com 37 pontos. O risco de queda dos matemáticos pro São Paulo, que já foi, já chegou a ser de 19%, depois da derrota pro Flamengo, depois caiu pra, já chegou a ser de 5% também, agora tá em 8%, o risco do São Paulo. Porque eles calculam, esse cálculo é feito, eles pegam os times que estão ali embaixo, vêem os próximos adversários, o desempenho, aí fora de casa, é umas contas, assim que tem gente que gosta de apostar nessas contas, é 8%. Hoje a chance do São Paulo de cair pra segunda divisão é de 8%. Eu não vou falar a chance do Atlético, que é de 99%, do Flamengo, do Libertadores, que eu tenho vergonha de ficar falando do meu time sobre rebaixamento. O Rogério Senni fez treinos táticos e físicos, aí campo reduzido, campo normal, e aí tá tentando recuperar esses caras que eu falei aí, principalmente o Luan e o Luciano. O time provável deve ter o Vitor Bueno de titular. O Rogério Senni tá encantado com o Vitor Bueno, eu não sei se é falta de opção também. O time seria, pra enfrentar o Atlético, ou seria esse? Volpi, Govinicius, Arboleda, Miranda e Reinaldo, aquela linha de 4, aí Nestor, Igor Gomes, Sara, Vitor Bueno, Rigoni e Caleri na frente. O Rogério Senni tem oito jogos pelo São Paulo, queria que você desse a sua opinião sobre o que você acha do desempenho dele até agora. Vou falar o seguinte, oito jogos, três vitórias, dois empates e três derrotas. É isso? É. 46% de aproveitamento. O São Paulo tem seis gols marcados na era Rogério Senni e sofreu oito, saldo negativo de dois. Tem uma média de 13,5 chutes por jogo, sofre uma média de 10 chutes por jogo, que tá criando mais, né? Isso a gente não pode negar. Cria 11 chances em média, 11 chances claras de gol em média por partida e cede sete. Você tá gostando do Rogério Senni e da avaliação? Eu acho o seguinte, gente, o Rogério Senni pegou essa bucha que é o São Paulo, com esses paneleiros aí, esse enenco acomodado, esse enenco que derruba treinador, pegou, é a minha opinião, pegou esse elenco, não são os jogadores que ele pediu, ele não montou esse elenco, não tem os jogadores de velocidade que ele gostaria que tivesse ali, pra mim, e tá cedo ainda pra fazer uma análise do Rogério Senni. Deu uma respirada ali contra o Corinthians, também fez um jogo razoável contra o Inter e jogou bem contra o time reserva do Palmeiras. Vai ter que, agora o objetivo é se salvar da humilhante segunda divisão, do humilhante rebaixamento. Eu acho que ainda é cedo pra analisar o trabalho do Rogério Senni. Em todo, falando das circunstâncias, de como aconteceu, da saída do Crespo, desses acomodados e preguiçosos aí, eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de paciência com o Rogério Senni. Não acho que ele é um treinador pronto, já formado, não acho. Tem ideias boas pro futebol, mas também inventa muito e vou continuar elogiando quando eu acho que deve elogiar e criticando quando eu acho que deve elogiar. Antes de falar do Felipe Melli e dos ingressos pro jogo, olha só, um x-bet, primeiro comentário fixado, tô apostando, sequi todo mundo no final de semana, até que me dei bem, você clica no primeiro comentário fixado, usa o código promocional barulho, que tudo que você apostar você ganha em dobro, tá bom? Um abraço, pessoal do x-bet, nossos parceiros. Os ingressos já estão à venda pro público normal, tá? Normal, público normal? É, que não é só os torcedores, vocês entenderam. E até agora, seis e pouco, 16 mil ingressos já tinham sido vendidos. Eu acredito num público de 30 mil pessoas aí, mais, até hoje é segunda ainda, sei lá, 40 mil, será entre 30 e 40 mil pessoas. Eu acredito porque o jogo começa às nove e meia da noite e aí na quinta-feira muita gente trabalha, então é um horário complicado um jogo nove e meia da noite numa quarta-feira. Vai ser ainda mais porque é o jogo da televisão. Os preços, 16 mil eu falei, né? Os preços variam de 20 reais arquibancada até 250 reais o camarote dos ídolos, tá bom? Bom, Felipe Melo, muita gente tá falando aí, Felipe Melo, Barolo, vem, não vem. O que eu apurei é o seguinte, gente, a Leila Pereira, que foi eleita presidente do Palmeiras, a primeira presidente mulher da história do Palmeiras, imagina o que a tiazinha vai jogar de dinheiro no Palmeiras agora, diz que vai ter um time que chega de ser, olha o que a mulher falou, chega de ser protagonista, agora eles querem ser campeões de tudo, que é título, não tem, nossa, vai despejar um, já despeja, né? Vai despejar um caminhão de dinheiro lá, é isso, gente, a gente vai ficando pra trás em tudo. E ela disse o seguinte, que gosta muito do Felipe Melo, que o Felipe Melo não definiu a situação dele no Palmeiras, o futuro. Então ela disse que adora o Felipe Melo, que é um muito bom jogador, que a torcida gosta muito do Felipe Melo, mas tudo vai depender da decisão da comissão técnica do nosso querido Abel Ferreira, que vai dizer ou não se quer o Felipe Melo ou não. O São Paulo estaria, aquele grande, estaria sondando a situação do Felipe Melo e outros clubes também estariam interessados, o Boca, clubes da Turquia, o de fora do Brasil aí estariam interessados. E eu quero saber a sua opinião, você gostaria de ver o Felipe Melo vestindo a camisa do São Paulo? A minha opinião é a seguinte, não. Sabe por que não? Porque ele não custa barato. Ele não é novo, não é criança e não custa barato. O salário dele, eu estou falando, pagar o salário dele não é barato, ele não vai vir aqui para ganhar 200 pau, desculpa, não vai. Mas eu gostaria de ver jogadores, se essa diretoria aí se coçasse um pouco e fosse atrás de jogadores com esse perfil. Qual é o perfil do Felipe Melo que eu gosto? Tem várias características. A que eu gosto mais é o cara que se importa com a derrota, o cara que se incomoda com a derrota, o cara que não sai depois de perder clássico dizendo que vida que segue e dando risada trocando camisa. Eu gosto do perfil do Felipe Melo nesse aspecto. Às vezes eu acho ele meio violento, exagerado, acho que ele fala muita bobagem, mas esse perfil que se incomoda com a derrota me agrada. Não necessariamente o Felipe Melo. Eu não traria o Felipe Melo, mas iria no mercado atrás de jogador assim, porque na América do Sul está cheio, na Série A e B está cheio, na Série C está cheio, tem que trabalhar, porque esses caras precisam fazer é se coçar para trazer jogador com esse perfil. Disseram que ia trazer esse ano, o Muricy falou, o perfil vai ser, não vi ninguém com esse perfil aí. No time do São Paulo hoje eu só vejo o Luciano com esse perfil. Aí disseram até que o trator sem freio tinha esse perfil, mas se machucou, não jogou absolutamente nada. Recados, daqui a pouco oito e meia da noite tem resenha ao vivo, se você está assistindo na segunda-feira tem resenha ao vivo no canal Resenha Tricolor, mas se você não puder ver ao vivo fica lá gravado, se assiste no outro dia, já dá o cliquinho agora e se você gostou do vídeo, espero que sim, clica no like, tá bom? Momento, Maguila, um abraço para o Ednelson Santos e para os filhos Riquel Micaue que são de Junqueiro em Alagoas, um abração para o Rafael Bastos de Macapá, Davi Fonseca de Bragança Paulista em São Paulo e para o Alex Gonçalves do bairro da Penha em São Paulo. Gente, fiquei com Deus, obrigado pelos votos de melhoras, já estou bem recuperado, só não estou fechando o olho direito, não enxergando nada e não consigo dormir desse lado, mas o resto está tudo bem. Se você não viu ainda a minha entrevista para o Bolívia Talk Show no BTS, vai entrar agora na janelinha, atenção, entrou, 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 fiquem com Deus, a gente se encontra amanhã aqui no Evai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, eu não quero ter razão, quero ser campeão. Forte abraço, tchau.